O minimalismo nos fornece orientações sobre como se preocupar menos e viver mais. Por conceito, a preocupação é definida como sendo a angústia causada por algo que você pode experimentar no futuro. Embora não seja possível se livrar completamente desses pensamentos, os hábitos minimalistas podem reduzir muitos dos seus efeitos negativos. Seja bem-vindo ao Via Prateada, um espaço de informação sobre estilo e qualidade de vida. Meu nome é Geraldo e hoje apresentamos mais um episódio da série Minimalismo para Iniciantes, cuja playlist se encontra no final deste vídeo e também na sua descrição. O minimalismo é mais do que um estilo de vida. É uma ferramenta que ajuda a nos livrar dos excessos, em favor da concentração no que é importante para se encontrar a felicidade, realização pessoal e, principalmente, liberdade. Os hábitos minimalistas podem ajudar a diminuir muito das nossas preocupações e ansiedades. Vejamos alguns deles. A gratidão é uma emoção positiva, um sentimento de reconhecimento, agradecimento e alegria, que surge ao recebermos um presente, uma ajuda, um favor, uma gentileza ou apoio. Ser grato e reconhecer o bem que recebemos não é uma habilidade inata. Essa virtude precisa ser cultivada e desenvolvida continuamente, para que se torne um hábito diário. Sempre que reconhecemos acontecimentos, gestos, palavras ou pequenos detalhes do cotidiano, como dignos de nota e agradecimento, nosso cérebro reage aumentando o nível de dopamina. Neurotransmissor, responsável, dentre outras funções, pela sensação de bem-estar, humor e prazer. Quanto maior a liberação de dopamina, mais satisfeitos e felizes nos sentimos. A gratidão é um caminho comprovado para a felicidade e o sucesso. Seja qual for a sua idade, trabalhos, posses ou relacionamentos, cultive um coração agradecido. Você não sabe quanta felicidade e paz você estará perdendo por não escolher a gratidão. A organização aumenta sua força de vontade, diminui as protelações e potencializa a disciplina. Você percebe a importância da organização quando se depara com um local bagunçado. É como se as suas energias se esvaíssem e a força de vontade despencasse. Engana-se quem acredita que uma organização minimalista trata apenas de ambientes e decorações. Você também pode utilizá-la nas suas finanças, na sua gestão de tempo, no estabelecimento de objetivos e metas, etc. Ser organizado permite que você use seus recursos de forma eficiente e eficaz. Significa que você administra bem o seu tempo, energia e espaço de trabalho, podendo realizar todas as tarefas atribuídas com êxito. Use a organização em seu favor para desenvolver listas de tarefas em horários que você pode ser mais produtivo, desenvolvendo uma alta performance na execução das suas atividades diárias. A conexão com o seu interior pode trazer as respostas necessárias para o sucesso. O autoconhecimento é feito a partir da consciência e da reflexão profunda sobre si mesmo em relação às suas atitudes. Ele é essencial porque conduz você na direção certa do seu propósito, onde toda a sua vida passa a orbitar em torno desse objetivo final. Saber quais são suas qualidades, seus desejos, ambições e limitações faz com que você tenha mais facilidade para controlar as emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorealização. A consciência que o autoconhecimento traz faz com que você entenda como o seu interior funciona e a quais estímulos você reage, diminuindo a influência das energias e situações negativas em sua vida. Saúde e bem-estar devem ser prioridade. Basta ter o desejo de levar uma vida com mais consciência. Uma alimentação saudável e equilibrada é com certeza uma das chaves para a longevidade. Existe uma relação entre a qualidade da alimentação e a quantidade de alimentos ingeridos. Comer menos também ajuda a evitar quadros de depressão, insônia e impotência sexual. Aliado a isso, você não precisa mais do que meia hora para entrar em forma. Incorpore em sua rotina 30 minutos de treinos simples por dia. Além de mantê-lo saudável, ele ajuda a aliviar o estresse e aumentar a autoconfiança. Esses dois hábitos terão um grande impacto na saúde mental também. Afinal, abre espaço para mais conhecimento, mais tempo e, sobretudo, menos estresse e preocupações. Deixe seu comentário e nos ajude a aprimorar o conteúdo do canal para sempre atender a sua necessidade e interesse. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos e assim poderemos alcançar mais pessoas que podem se beneficiar destes assuntos. Muito obrigado! Na descrição deste vídeo encontram-se os links dos materiais que inspiraram este roteiro. Eles podem ser muito úteis para você. Na próxima semana, contamos com você para mais um vídeo aqui no Via Prateada. Viver mais e melhor!